Pois é, e foi divulgado o laudo sobre o acidente registrado com a arquibancada no Carnaval de Rua de Fortaleza. Pelo laudo do Instituto de Criminalística do Ceará, houve problemas técnicos, falhas técnicas na concepção e na construção de arquibancada. Agora um detalhe, o edital da Prefeitura sobre essa obra estipulava que haveria um servidor público para acompanhar todo o trabalho, o que não houve na prática. A própria empresa que venceu a concorrência sublocou o serviço e aí ficou toda essa situação deplorável de dificuldade e que desgastou a imagem da administração municipal. Bem, mas a prefeita não se abate, já anuncia para o mês de abril, na festa de aniversário de Fortaleza, um grande show, Roberto Carlos. Detalhe, o show vai ser de graça no aterro da praia do Ideal. E outro detalhe, não precisa de arquibancada, todo mundo fica mesmo no chão e do chão ninguém passa.